Você tem um vazio no coração? Talvez a ferida seja antiga, seu pai abusou sexualmente de você, um professor o menosprezou e você está com raiva. Ou talvez a ferida seja recente, um amigo que lhe deve dinheiro passou por você dirigindo um carro novo, um chefe que o contratou com promessas de promoções não se lembra mais do seu nome. Seus amigos saíram às escondidas para uma viagem de fim de semana e não o convidaram. Você está magoado. Uma parte de você está triste e a outra está amargurada. Uma parte de você quer chorar e a outra quer brigar. As lágrimas que você derrama são quentes porque vem do coração, onde há um fogo abrasador. É o fogo da raiva, intenso, consumidor. Suas chamas dançam sob a panela fumegante da vingança. Resta-lhe uma decisão a ser tomada. Devo apagar o fogo ou atiçá-lo? Devo relevar ou me vingar? Devo esquecer ou guardar ressentimento? Devo permitir que minhas mágoas sejam curadas ou deixar que se transformem em ódio? Ressentimento é a decisão deliberada de alimentar a ofensa até que ela se transforme num rancor negro, peludo e feroz. A deslealdade é ofensiva. A vingança é perversa. Mas o pior de tudo é que, sem perdão, tudo que resta é o rancor. Deus esquece o passado.